É o abalo, daquele jeito, tá ligado, não é pai? Mas olha que delicinha que deixa as mandela louca O bronze da miserável e me dá água na boca Eu imagino essa novinha na minha cama sem roupar Tu quer? Tu quer? Então senta, porra, vai Tu quer? Tu quer? Então senta, porra No grupo do WhatsApp, eu falei pra vocês O piranha é endoido, eu vou pegar as duas de uma vez Que novinha, terrível, olha o que ela vai fazer Ser tanto bem gostosinho pro pai onde ela vê Mas nem vem falar de amor que ela manda tu se fuder Nem vem falar de amor que ela manda tu se fuder Então senta, porra, vai, senta, porra Vai sentar, rebolar, em cima de mim, garota Vai sentar, rebolar, em cima de mim, garota Então senta, porra, vai, senta, porra Então senta, porra, vai, senta, porra Vai sentar, rebolar, em cima de mim, garota Vai sentar, rebolar, em cima de mim, garota Então senta, 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 porra, vai 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 Daquele jeito, tá ligado, né, pai? Mas olha que delicinha que deixa as mandela louca O bronze da miserável e me dá água na boca Eu imagino essa novinha na minha cama sem roupa Tu quer, tu quer, então senta, porra, vai Tu quer, tu quer, então senta, porra No grupo do WhatsApp, eu falei pra vocês O piranha é endoido, eu vou pegar as duas de uma vez Que novinha, terrível, olha o que ela vai fazer Sentando bem gostosinho pro pai onde ela vê Mas nem vem falar de amor que ela manda tu se fuder Nem vem falar de amor que ela manda tu se fuder Então senta, porra, vai, senta, porra Então senta, porra, vai, senta, porra Vai sentar, rebolar em cima de mim, garota Vai sentar, rebolar em cima de mim, garota Então senta, porra, vai, senta, porra Vai sentar, rebolar em cima de mim, garota Vai sentar, rebolar, em cima de mim, garota Então senta, 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 porra, vai 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 É o abalo, daquele jeito, tá ligado, né pai? No lugar do pai, nada é todo e nada Amém.